Salve, salve minha tropa aqui, fala seu mano Charlin Vídeo de hoje vai ser sobre o Salvador da Rima Que viralizou né rapazinha, ele apareceu armado no The Box Eu vou mostrar tudo da melhor maneira possível pra vocês Então inclusive fica até o final pra assistir, beleza? Mas antes eu vou dar um leve contexto mais explicado aqui O The Box, pra quem não tá ligado rapazinha É um projeto que se popularizou muito né Viralizou primeiro os projetos de trap né Onde ele reúne alguns artistas do trap underground e tal E reúne pra gravar uma música ali na hora no microfone dinâmico, tá ligado? Essa que é de fato a estética do The Box no Cubo Verde É um projeto que teve sim uma inspiração em alguns projetos da gringa ali né Mas hoje em dia a parada se fortificou tanto E se, como é que fala, se fortificou dentro do mercado Que o The Box já tem a sua própria cara, tá ligado? O Cubo Verde de fato E cara, o projeto ele ultrapassou barreiras né Claro que por um tempo ali ganhou uma visibilidade quando lançou Mas tipo assim, por um tempo assim, deu uma baixadinha Mas quando lançou o The Box Medley 2 de funk Tá ligado? Que eu vou o The Box de funk puxando o bonde dos MC de funk Tuto, brinquedo, CBzinho, laranjinha, tá ligado? O bagulho estourou Com o The Box aí que bateu quase 300 milhões E tem se tornado um dos maiores projetos do Brasil né E agora vai vir o The Box 8 né mano De trap e tal O The Box Medley E vai vir mais um The Box Medley de funk também Que o Varys MC, o Robson O Menor K, enfim Eu não vou entrar em detalhes nos nomes que vão estar presentes nos próximos Medles Mas a gente tá vindo aqui falar sobre uma situação que aconteceu dentro do videoclipe Que viralizou muito E eu quero deixar bem claro e explicado e contextualizado pra vocês A questão da arma no videoclipe né cara Muita gente tá levando, ah tratando como criminoso Isso e aquilo por ele ter aparecido com uma arma, uma peça ali No clipe da música da The Box ali que teve né Só que na verdade cara É tudo uma questão cinematográfica né Por exemplo, um artista Quando um ator no caso, quando participa de um filme Ele não é considerado um bandido por ele ter atuado numa cena Onde ele fez umas fitas, pá tá ligado? Ele não é considerado um criminoso Então por que que quando o MC aparece com uma peça num videoclipe Ele vai ser considerado como criminoso? De uma forma ou outra ele tá ali atuando, tá ligado? E mostrando a realidade Que muitas vezes é representada ali no meio de videoclipes E também através da voz ativa que o artista tem dentro da música, tá ligado? Então só pra deixar claro um contexto aqui E explicar por que muitas vezes o MC aparece com peça no clipe e tal É tudo uma questão mais cinematográfica né Claro que a arma tem aquela parada que transmite uma parada assim mais Pô, tá ligado? Tá cabuloso O mano que tá armado também Tá ligado? Mas ali foi uma pegada mais cinematográfica Ele apareceu com a peça aí E eu vou mostrar inclusive pra vocês E já vai deixando o like, beleza? E se inscrever no canal E aí tropinha, o que vocês acharam? Deixa aí nos comentários E não esqueça também de se inscrever no canal E ativar as notificações Pra ajudar aqui na distribuição Valeu? Um grande abraço Seu mano Charlin E é nóis mesmo Valeu?